salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre o live action de Branca de Neve o novo lançamento da Disney que já tá gerando muita polêmica porque nós teremos ali claro uma Branca de Neve desconstruída bem nós já sabemos que não vamos ter aí príncipe encantado né nessa produção não teremos também os sete anões e agora não teremos mais a frase icônica ali da Rainha Má do espelho espelho meu e por que será isso velho enfim para quem não sabe a vilã desse filme será Gal Gadot que dispensa comentários né senhores então nós vamos falar sobre isso sobre essas polêmicas aí envolvidas nessa produção politicamente correta vamos ler essa a matéria do site Bound to Comics mas antes eu vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o Sininho isso é muito importante tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo tô com bastante atenção verifica sua inscrição verifique se o Sinista ativado para você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal beleza aí é isso e antes da gente ler aqui a matéria do site Bound to Comics tem uma publicação no vídeo do Twitter aqui muito engraçada desse perfil de fofoca aqui né o acervo lá do Twitter e ficou bem legal porque eles colocaram aqui ó Eita Gal Gadot revelou mudanças no live action de Branca de Neve a icônica frase espelho espelho meu existe alguém mais bela do que eu será modificada para evitar incentivar a rivalidade entre mulheres mano que rivalidade né essa aqui é a Gal Gadot ela vai ser a vilã Rainha Má e realmente se tiver essa frase né não vai fazer sentido nenhum porque ela é muito mais linda muito mais gata do que a própria Branca de Neve né e na produção original a Rainha Má tem inveja né da beleza da Branca de Neve e aqui seria o contrário eu acho que cara eles tiraram essa frase tipo assim não é para não ter rivalidade é para Gal Gadot não humilhar né velho a Rachel Ziegler que é a protagonista da Branca de Neve porque ela é muito mais bonita é isso né não vamos humilhar a nossa protagonista coitada porque se comparar com a Gal Gadot já era né velho enfim mas é eu acho engraçado como a beleza está sendo criminalizada agora por essa galera né não pode ter mulher bonita não pode etc tem que promover ali outras coisas a beleza em si é uma desvantagem né porque você tem aqui a Rainha Má sendo mais bonita justamente para trazer um contexto negativo digamos assim né cara em relação à beleza olha ela é bonita e é má entendeu algo nesse sentido só faz sentido para tirar essa frase né essa impressão que eles querem passar e é isso Baranga Verso né cara como Hollywood está promovendo atualmente enfriando ali as mulheres barangando as mulheres até as mulheres que são bonitas eu não duvido inclusive deles barangarem aí a Gal Gadot nesse filme hein cara daqui a pouco vão botar uma Rainha Má toda feia lá toda brincada zoada vou botar maquiagem sei lá como vou fazer aí com a Gal Gadot para ela não parecer mais bonita também que a Branca de Neve aí também é outra opção né não sei qual desses caminhos vão seguir mas enfim é só mais uma polêmica de outras que eu vou mostrar para vocês aqui que está falando nessa matéria principalmente a respeito do Príncipe Encantado porque agora Branca de Neve ela é empoderada entendeu ela não precisa do Príncipe para nada ela é a proativa como falam né ela não precisa de homem né ela mesmo vai se salvar e tal enfim como isso aconteceu não sei não faço ideia mas tudo bem antes de continuar esse vídeo chegou a hora da gente bater aquele papo de homem para homem você já reconheceu seus privilégios hoje pois é você deve ter ouvido essa frase inúmeras vezes toda hora tem um palestrinha tentando te colocar para baixo só por ser homem é por isso que a gente precisa falar sobre a manual a manual se preocupa com a sua autoestima se dedica a tratar um problema que atinge a segurança emocional de muitos homens hoje a queda de cabelo a calvície atinge cerca de 50 por cento dos homens precisamos lidar com isso no nosso dia a dia a manual é referência no tratamento capilar desenvolvido por uma equipe médica e cada paciente recebe um atendimento especializado com prescrição única tudo online sem precisar sair de casa e 100 por cento seguro o tratamento serve tanto para casos iniciais mais quanto os mais avançados e os resultados são nitidamente visíveis após o quarto mês de uso como prescrito o frete é grátis para todo o Brasil e tem acompanhamento clínico ilimitado porém além disso a manual preparou uma promoção especial para os inscritos aqui do canal com o cupom macho Geek 40 você receberá 40 por cento de desconto na sua compra repito quarenta por cento o link da manual vai estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado mas essa promoção é por tempo limitado então não perca tempo corre lá e garanta o seu tratamento com desconto através do nosso cupom macho Geek 40 e é isso voltando aqui a nossa pauta manchete aqui do site Bounders o comic diz o seguinte rachel ziggler atriz de branca de neve revela que o filme live action está mudando o significado de a mais bela de todas vai ser a beleza interna pessoal por isso que ela vai ser a mais bela entendeu nossa cara cada coisa velho atriz de branca de neve rachel ziggler confirmou que o próximo filme live action da Disney mudará o significado de a mais bela de todos isso aqui parece que vai ser um episódio de chaves entendeu vai falar sei lá aquelas mensagens meio que a vingança nunca é plena entendeu não olha a beleza interior etc mas é tipo isso cara no filme de animação original branca de neve os sete anões o significado da mais bela de todas responde claramente a rainha má e a beleza de branca de neve o filme começa com imagem um livro de histórias que diz era uma vez uma adorável princesinha chamada branca de neve sua vaidosa e perversa madrasta rainha temia que algum dia beleza de branca de neve superasse a dela então ela vestiu a uma princesinha em trapos e a obrigou a trabalhar como copeira a abertura continuou todos os dias a vaidosa rainha consultava seu espelho mágico espelho mágico na parede quem é a mais bela de todas enquanto espelho responder se você é mais bela de todas branca de neve estava a salvo do ciúme cruel da rainha conforme o filme continuava o espelho mágico finalmente revelou que branca de neve era de fato a mais bela de todas e a rainha má começou a tentar destruí-la primeiro incumbindo o caçador de matá-la e depois tentando envenená-la com uma maçã essa definição clara do mais justo de todos conforme mostrado no clássico animado não será mais a definição no próximo live action no caso né como ziggler explicou a entertainment weekly após uma aparição a d23 em setembro de 2022 ziggler que interpreta a branca de neve no filme disse a realidade é que o desenho animado foi feito a 85 anos e portanto é extremamente antiquado quando se trata de ideias de mulheres em papéis de poder e para o que uma mulher se encaixa no papel no mundo no caso né então quando começamos a reimaginar o papel real de branca de neve tornou-se o mais justo de todos significando quem é o mais justo e quem pode se tornar um líder fantástico ai mano ela vai ser uma líder né uma líder empoderada né uma branca de neve guerreira uma mulher guerreira pessoal deve ser isso aí teríamos uma branca de neve guerreira porque é assim agora né ziggler continuou e a realidade é você sabe branca de neve tem que aprender muitas lições sobre como assumir seu próprio poder antes que ela possa assumir o poder sobre um reino gadô que interpreta a rainha má acrescentou também o fato de que ela não será salva pelo príncipe nossa velho e ela é a proativa e quem define os termos é o que o torna tão relevante para onde estamos hoje ironicamente no início da entrevista para entertainment weekly ziggler admitiu não ter assistido ao filme desde criança antes de ser escalada para o papel ela disse eu estava com medo do desenho original acho que assisti uma vez e nunca mais peguei estou falando tão sério assistir uma vez depois fui para o passeio na Disney World que se chamava as aventuras assustadoras da branca de neve não parece algo que uma criança gostaria e estava apavorada com isso nunca revisitei branca de neve novamente ela então disse então eu assisti durante provavelmente 16 17 anos quando estava fazendo este filme ziggler já provocou essa mudança na definição ao falar com a variety caso na d23 quando perguntada porque ela escreveu o filme como tendo um toque moderno nossa ela explicou só quero dizer que não é mais 1937 nossa e nós absolutamente escrevemos uma branca de neve aí galo interveio ela não será salva pelo príncipe sensacional velho porque assim hoje não pode um homem não pode mais salvar uma personagem feminina né o homem não pode salvar a mulher ela tem que ser absolutamente independente né é mulher não precisa de homem pra nada etc como diz aquele ditado né eles mataram simplesmente romances né cara entre qualquer adaptação que tenha né qualquer história aconteceu mesmo com a barbe agora recentemente porque a barbe não pode ficar com quem a barbe ela é autossuficiente o quem também é autossuficiente mulher e homem não precisa de um do outro é não eles mesmo se completam né nossa eu sou bom eu não preciso de nada isso é uma massagem no ego assim absurda né cara de homens e mulheres né você ter aí essa falsa visão de que você é olha eu não preciso de ninguém eu sou foda que não sei que lá enfim é uma massagem torna uma pessoa egocêntrica esse tipo de pensamento né velho enfim é o modus operandi hollywood hoje todas as histórias são assim não existe nenhuma história onde a princesa é salva pelo mocinho ou então que haja um romance assim né é entre o mocinho e a princesa etc e o príncipe sei lá seja quem for eu acho que a única exceção assim a gente teve animação do mario que tem sim pagar um pedágio ali botaram uma princesa diferentinha mas em alguns momentos na animação você vê ali que coloca um certo interesse eles digamos assim é da princesa com mario tem uns flertezinhos tem piadas e tal então se por mais que não tenha um romance deixa subentendido né de que há um interesse ali entre os dois e pelo menos isso colocaram na animação do mario né mas agora não as animações clássicas da disney onde praticamente esse é o centro né das histórias a o romance né e a paixão assim entre o amor né todas essas mensagens assim é não estão mais nessas histórias mas enfim é vamos continuar aqui a matéria para ver o que que elas dizem ziggler continuou ela não vai ser salva pelo príncipe e ela não vai sonhar com o amor verdadeiro ela sonha em se tornar a líder que sabe que pode ser a líder que seu falecido pai lhe disse que ela poderia ser se fosse destemida justa corajosa e verdadeira eu não entendo porque porque que não pode ser uma líder junto né mulher que fazer uma escolha na vida ou ela vai ser uma líder ela vai casar que que não pode ser as duas coisas que que a mulher não pode ter um romance e ser líder entendeu é uma coisa assim é é uma mensagem tão rasa velho assim eu falo isso eu sei que eu não sou o público-alvo desse tipo de produção o público-alvo são as mulheres e tá tudo ótimo a questão é que mulheres estão reclamando disso né velho sempre que eu converso aqui com as mulheres que a gente tem nas lives que vem participar com a gente nos comentários nos vídeos as as próprias mulheres estão de saco cheio disso as mulheres querem ver romance quando assistiram a barbie as mulheres ficaram pistola porque a barbie não ficou com can essa que é a verdade isso está acontecendo em todas essas adaptações agora onde estão meio que tirando isso né velho e as mulheres já estão de saco cheio dessa história de ficar jogando homem contra a mulher de que não eles são independentes e todo mundo tem que viver em sua bolha fechadinha no seu grupinho etc eu acho que é uma mensagem muito ruim que tá se passando principalmente para crianças né para hoje em dia com esse tipo de mensagem então cara a menina ela pode ser líder ela pode ser empoderada mas ela pode sim ser feminina ter romance gostar de do príncipe etc entendeu uma coisa não anula a outra é vamos lá continuando então uma história realmente incrível para eu acho os jovens de todos os lugares se verem concluiu o Ziegler e tá aí né é mais um estereótipo que está sendo vendido aí por Hollywood dessa mulher independente né empoderada de que não precisa de homem para nada e sem útero sem opinião que não sei o que enfim é para mim isso aí já tá um saco né velho toda essa tentativa de jogar homens contra mulheres gerar treta aí de criar essas bolinhas que ficam aí né separadas e tal e as próprias mulheres estão de saco cheio aí isso né as mulheres aí não estão aí gostando dessas atitudes da Disney fora as outras polêmicas eu fiz um vídeo aqui falando a respeito dos anões né a Disney removeu ali os anões dessa adaptação depois de um pronunciamento ali do Peter Dinklage falando que olha eu não estou ajudando a causa como vocês estão fazendo isso que eu não sei o que eu também mostrei ali anões indignados aí com essa atitude da Disney para atender aí o politicamente correto né eles acabaram tirando oportunidade de empregos dos próprios anões anões estão reclamando porque queriam estar atuando né nessa produção e não tiveram oportunidade e tá aí né em nome do politicamente correto eles estão alienando né essas minorias que entre aspas né minorias que eles dizem defender e também alienando o próprio público porque não é algo que o público está pedindo é organicamente né velho pelo menos não nesse sentido é todos são a favor da diversidade mas não esse tipo de diversidade que é uma coisa forçada eles estão completamente pegando uma obra já consagrada e desconstruindo para fazer uma obra moderna né cara retirando completamente os valores que são ali enaltecidos nessas obras clássicas e colocando outros valores que não tem nada a ver com a mensagem que é passada naquelas histórias e é o que eu digo cara se você quer fazer essa história moderninha desconstruída entender etc faz sua própria história da sua princesa crie lá sua princesa empoderada guerreira né e fale lá o que você quiser mas para que você pegar obras clássicas e ficar destruindo para passar essa mensagenzinha é feminista né e moderna etc para mim isso afasta boa parte do público e eles saem perdendo mas enfim claro que essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber a de vocês o que que vocês acharam disso tudo o que vocês acham aí nós teremos aí uma branca de neve desconstruída né sem príncipe sem anões e sem a frase icônica do espelho espelho meu enfim é claro que tudo que eu disse aqui é minha opinião agora quero saber a de vocês comente aqui que eu prometo que eu vou ler e vou responder muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitter Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição esse vídeo é claro que no dia de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um Live Pix o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram Beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Valeu E aí